com a nossa carteira. E esse aqui é de todos nós. Porque sabemos como é pão duro pra comprar um, né? Não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu não fiquei contando os dias pra chegar esse momento. Fazia o que gostava, mas passei tantos anos fazendo a mesma coisa, dia após dia. E agora